O repórter da Record derruba porta em mulher durante reportagem Jorge Araújo, do Balanço Geral, Record TV, de Salvador, Bahia, tentou surpreender uma telespectadora, mas acabou causando um momento inusitado. O repórter Jorge Araújo, conhecido por sua atuação no programa Balanço Geral da Record TV em Salvador, Bahia, vivenciou uma situação inesperada durante uma reportagem. Enquanto tentava criar um momento surpreendente para uma telespectadora, o jornalista inadvertidamente derrubou a porta da casa em cima dela. Um vídeo que rapidamente se espalhou nas redes sociais capturou o momento em que um cinegrafista filmava a mulher. Em sua tentativa de fazer uma entrada triunfal para surpreender a fã, Jorge acabou provocando a queda da porta sobre a entrevistada. A mulher, apesar do susto, demonstrou bom humor na situação e exclamou, Tá repreendido em nome de Jesus, meu pai! Segura, meu pai! Terra! Ô, meu pai! Agora já foi de vez! Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente, e a situação inusitada resultou em uma onda de risos entre todos os presentes. Este episódio inesperado é um lembrete de como a imprevisibilidade pode ser uma parte engraçada do jornalismo ao vivo e certamente proporcionou um momento de leveza e diversão durante a reportagem. Tá repreendido em nome de Jesus, meu pai! Tá repreendido, meu pai! Tá repreendido! Ô, meu pai! Segura, meu pai! Chega, bala! Terra! Ô, meu pai! Agora já foi de vez! Agora já foi de vez! Hoje eu acabei de ver! Obrigado por nos acompanhar! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade! Compartilhe este vídeo com seus amigos, curta se gostou do conteúdo e não hesite em deixar seus comentários e sugestões abaixo! MTV News Brasil, seu passaporte para o mundo das notícias.